Desculpa, o que você falou? Todo mundo aqui vai votar no Lula Todo mundo aqui no posto? O trabalhador tá consciente agora Não só o trabalhador, os empresários também É isso É isso Tá aí, ó 41 litros, 317 reais Faz o seguinte, gado Já que tu votou nesse estrume Faz arminha Vê se o posto dá desconto Tchau 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 Tchau